Os Vingadores dos Anos 2000 Os Vingadores dos Anos 2000 Não me interessava, mas de vídeo eu cheguei a fazer vários deles, vocês procuram aqui no canal Bem, eu estou fazendo esse vídeo agora porque parece que a Panini resolveu resgatar essa coleção e relançar ela Inclusive o primeiro volume que é Os Vingadores, que eu não tinha lido ainda, mas estava na coleção, ele está por R$19,90 Então, assim, acho que vale a pena para conhecer, se vocês não tem essa fase, dá uma olhada pelo menos Mas tem minhas ressalvas A coleção é bem legal, ela foi editada aqui, tem introdução às origens dos anos 2000 Eu tenho uns extras, né, que vai falar bastante de cada personagem especificamente Trazendo uma cronologia muito boa, acho, de cada um dos personagens que foram apresentados, que foram tocados Nesse caso, Os Vingadores, mas cada um deles, tem o Pantera Negra, tem algumas sagas dos X-Men Todos eles têm uma compilação bem interessante E as capas todas no final, que vocês podem ver E a capa cartonada, com orelha, é uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado Tanto para a banca, quanto para aqueles capas duras E custa R$39,90 Essa aqui é R$19,90 para o lançamento, mas custa R$39,90 a coleção Então é uma coleção que vale a pena, financeiramente vale a pena Tem 240 páginas, pouco mais de 240 páginas em média, cada uma das edições Mas enfim, gostei bastante de várias leituras, vocês podem procurar no canal Mas eu fui ler Os Vingadores, que eu deixei bem de lado É uma fase importante, porque, bem, nos anos 2000 a gente tem uma reformulação desse super grupo Alçando ele no patamar mais alto Meio que, dentro da Marvel, se a gente for analisar as revistas Os Vingadores, sim, eles têm desde os anos 60 Mas, apesar de uma saga ou outra ser importante, ser marcante Eu acredito que é o Homem-Aranha o grande carro-chefe Os X-Men, nos anos 90, foi outro carro-chefe da editora Os anos 80, anos 90 Mas os Vingadores, eles sempre patinaram num segundo plano Tanto que reunia vários personagens secundários, até se a gente for imaginar Mesmo dentro da criação da editora, desse cenário de super-heróico da editora Bem, quando o Bentes assume os roteiros e começa a fazer aquela proposta de vários artos Desde os Vingadores da Queda E aí tem vídeo aqui no canal falando de Vingadores da Queda Dinastia M, Invasão Secreta Uma série de sagas que foram marcantes para a editora Por uma qualidade um pouco melhor do que vinha sendo feito antes E pelas mudanças que ela propunha E o Bentes tem um roteiro legal, ele está no auge aqui Porém, as mensais dos Vingadores, eu não sei se é o calor que está me impedindo de gostar Eu não curti as revistas, as histórias publicadas aqui Elas já foram lançadas no Brasil, na época, em 2006, nas mensais Que foram, que eram publicadas aqui no Brasil Mas eu nunca tive interesse, tem outros personagens que eu gosto bem mais E eu acabava deixando de lado Mas tinha aquela pontinha de, será que é legal? Bem, nessa edição aqui a gente tem dois arcos de histórias Uma iniciativa é outro, outro, do Might Avengers 1 a 6 Que é a recriação desse grupo Logo depois Esse aqui é logo depois da Invasão Secreta E tem, é do Bentes com o Frank Shaw Então, os desenhos chamam a atenção Embora eu não gosto muito dos desenhos do Frank Shaw Mas muita gente curte bastante O Bentes, como eu disse, ele estava no auge E foi publicado entre 2007 e 2008 nos Estados Unidos O segundo arco É um arco um pouquinho anterior Entre 2005 e 2006 Do Bentes também Com o David Finch Uma arte que eu gosto mais do que da arte do Frank Shaw Embora sejam semelhantes na sua composição, na sua estrutura E é da New Avengers 11 a 13 Isso aqui já mais para a fase Uma fase um pouco anterior Acho que pós-Dinastia M Nesse momento A primeira, na verdade, é pré-invasão secreta Inclusive ela termina com o gancho pré-invasão secreta E bem, o que a gente tem aqui? Primeiro eu vou começar com a A que vem por segundo No encadernado Porque ela foi lançada antes nos Estados Unidos Essa aqui a gente tem Na New Avengers 11 a 13 É um segundo É um grupo secundário Dos Vingadores Que era liderado pelo Capitão América Tinha Homem-Aranha Tinha Luke Cage E outros personagens que não eram Tradicionalmente Vingadores E nesse caso O Capitão América Ele tenta pedir ajuda para o Demolidor Que tinha sua identidade revelada na época E estava sendo caçado Inclusive por juízes e tal E bem, ele pede ajuda porque Existe um Foi nessa época que a balsa foi Praticamente destruída Todos os super vilões fugiram E agora eles estavam recapturando os vilões Esse era o grande plot de New Avengers Nesse caso específico Eles estavam atrás do Samurai de Prata Que tinha sido Tinha voltado para o Japão E ele poderia Tinha potencial de se transformar No grande chefão Da máfia japonesa Misturando o Tentáculo Misturando a Hidra Talvez Misturando Os A Yakuza Uma Um grande Um grande grupo criminoso Nas mãos de uma pessoa Não Não é um super vilão Afinal Não confiável E que Bem Representaria um grande perigo A ideia era tentar Atacar Esse Prender de novo O Samurai de Prata Atacar esse Essa reunião Antes que Esse grupo se formasse Efetivamente E a grande Revelação Da história É a entrada do Ronin Que é É um personagem novo Aqui a gente vai ter a revelação De quem que ele é E tal São praticamente 100 páginas Foram 4 edições Mas não sei A leitura dessa história Me passou uma leitura De um grande nada 100 páginas Que eu passei Que tiveram Suspeitas Sobre A Mulher-Aranha Suspeitas Que o leitor Pega E não Os Os personagens Tecnicamente Não os personagens Tem a revelação Do Ronin Que era um mistério Nesses anos De 2005 2006 E pontua Meio Temporalmente A presença do Demolidor Quem eram os Novos Vingadores Mas Tem uma sensação De grande contextualização Existe sequência De pancadaria Que sim Essas são legais Splash pages Várias delas Muito voltado Para a arte Mas sabe Quando você passa A sensação Que o roteiro Não entregou nada Então Fiquei com isso Nessa Nessa revista Enfim Depois Ou antes Nesse mesmo encadernado Mas depois Cronologicamente Entre 2007 e 2008 O Bendis Junto com o Frank Show Vai relançar Os Vingadores Com Mighty Avengers E aqui A gente tem Um supergrupo Diferente Do que a gente Tinha visto No New Avengers Que é um Supergrupo de peso É uma recriação Dos Vingadores Que tinham sido Eles estavam Tinha se separado Tecnicamente Mas A partir do Homem de Ferro A gente tem Um Sentinela A gente tem Um Magno A gente tem Um Ares A gente tem A Miss Marvel Ainda Não era Capitã Marvel Só para receber O peso Desse supergrupo O peso de poder Embora tenha Algumas Tipo A Viúva Negra Que não tem Superpoderes E a Vesp E tal Eles se juntam Para ser o novo Supergrupo A nova força Dos Vingadores A primeira missão É enfrentar monstros Que vieram Do submundo Mais ao longo Do submundo Da parte Do subterrâneo Vai Da cidade Nova York Existe a possibilidade De escolher Os melhores Vingadores Aqui a gente está Numa época Onde Existe a iniciativa Dos 50 estados Então Cada estado Dos Estados Unidos Tem um grupo De Vingadores Todos são registrados Essa Pataquada Que Veio Na época Do Guerra Civil Enfim E aí Essa Essa história Ela vai se passar Ao longo De seis edições Mas Foi só Não sei Ela também Passou a sensação De uma grande Enrolação De flashbacks A história É estruturada Basicamente Com os personagens Lutando contra Essas criaturas Flashbacks De como eles foram Contatados Para se juntar Ao grupo Olha só um pouco mais Da arte Do Frank Show A história foi Para mostrar A arte do Frank Show Praticamente Mais para frente O Homem de Ferro Que estava agindo Estranho Ele se transforma Numa mulher E a gente descobre Que é o Ultron Então O próprio Título Da saga Já diz Que era a iniciativa Ultron O Ultron Começa a atacar Ele é uma ameaça De nível mundial E Começa a enfrentar Os Vingadores Começa a enfrentar Os personagens E aí passa Para essa Para essa nova Missão Com o Ultron Controlando Controlando Geral Mas Enfim Tecnicamente O plot Da história Tanto de uma Como outra São interessantes Poderiam gerar Histórias interessantes Mas o que Para mim Mostrou É que a gente Tem personagens Que são tediosos Sabe Não sei Eles estão Estereotipados Demais Todos eles Estereotipados Demais Isso acaba Trazendo Uma narrativa Mais chata Mais previsível Mais Com aquela sensação De Tá E daí Você quer falar Alguma coisa Nessa revista Qual que é a sua proposta Qual que é A ideia Da história E aí enfim Nessa Nessa Primeira Nessa história Da iniciativa Outron Ainda tem Alguns desenvolvimentos Que deveriam ser Mais Devem ser Mais trabalhados Mais pra frente Que são interessantes Sobre o Sentinela A loucura dele O ponto Que vai Cominar Lá no Na saga Do cerco E tal Mas Mas Não Ai Não empolga Putz O que eu gosto Do Bendes Trabalhando E criando Personagens Mais urbanos Nessa mesma época Nos anos Nos anos 2000 Ainda A humanidade Enfim Esse foi Esse foi Os Vingadores Interessante De como Era Esses personagens Naquele momento Temporal Enfim Vingadores Anos 2000 Queria saber De vocês Na verdade Eu não gostei Das histórias Mas eu quero saber Se vocês gostaram Se vocês leram Na época Qual o nível De empolgação De vocês Pra ser vistas Que estão sendo Relançadas Eu volto a dizer Tem história Muito legal Que está sendo Relançada Que eu lembro mais Do Pantera Negra Do Wolverine Teve 10 edições São vários volumes E já faz um ano Então Minha memória Já foi Já foi Descartada Mas Eu lembro de ter gostado Bastante Tem os vídeos No canal Então Bem Procurem Procurem os vídeos Assistam Comentem Comigo aqui Nos comentários Se vocês gostaram Dessas histórias Ou não Desse tipo de coleção Ou não A gente conversa Comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Presta o Gal Onde eu falo Sobre filmes e séries Tem também O Fortaleza Quântica O podcast Onde eu A gente fala Sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então são episódios De certa forma temporais No Spotify Ou no Courage E tem também O link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito canal E eu não sei Na verdade Se esse renascimento Da Marvel Vai estar na Amazon Mas tem vários Outros produtos Tanto da Panini Quanto outras editores E outras coisas Que quando vocês Compram por lá Pelo link Que está aqui embaixo Vai entrar no site Da Amazon E vocês fazem alguma compra Isso me ajuda A trazer Outras coisas A trazer outras revistas Para sempre discutir aqui Mas enfim É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau